E aí gente, tudo bom? Esse doutorado de hoje pra mim é muito, muito especial, é uma fofurinha pra mim porque ele foi um desafio de um amigo muito, muito querido vocês já conhecem ele, é Livano, professor de dança que vocês tanto veem lá no meu Instagram, nos videozinhos de dança que vocês viram também no vlog de Cláudia Leite enfim, ele é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida tem uma energia fora do normal e ele preparou hoje, segunda-feira, que eu tô gravando pra vocês na segunda preparou hoje uma sequência super empoderada pra gente e falou, Isa, eu vou ler literalmente o que ele me pediu queria que eu fizesse uma maquiagem especial se implore ou não, fica o seu critério e aí eu tentei ficar no meio termo mas queria que você colocasse em pauta na sua make transformação, renovação, autoestima, feminilidade, elegância, sensualidade e política foi difícil juntar tudo isso, né? porque é Jesus! mas eu aceitei esse desafio com muito amor no coração primeiro porque eu amo muito ele e tudo que vem dele eu sempre aceito eu colo nele com tudo em tudo que ele inventa, ele sabe disso e o que eu fiz? pra criar esse tutorial na verdade ele foi muito assim, na intuição e depois eu fui vendo que as coisas se encaixaram e sem querer acabou rolando o que ele pediu eu trouxe de volta o tutorial Inverno que foi um tutorial, foi sucesso assim aqui no Youtube foi sucesso nas redes sociais, no Instagram então eu trouxe ele como símbolo de feminilidade porque foi o que vocês mais gostaram o que mais repercutiu, o que vocês mais amaram mas eu dei um upgrade nele com esses pontos de luz e enfim, fiz ele de um jeito um pouquinho diferente e eu trouxe a política nesse tutorial porque eu não sei se vocês conhecem não sei se vocês conhecem um movimento que surgiu esse ano em relação às mulheres que sofrem violência doméstica e tem medo de denunciar que foi o ponto na mão surgiu toda uma política eu não vou falar muito sobre isso porque primeiro que eu não suporto esse assunto isso é uma coisa que mexe muito comigo não só por eu ser mulher, mas por eu ser humana e eu não quero nem dar muita, sabe? não quero dar muito ibope pra essas coisas mas surgiu a ideia de que as mulheres que tem medo de denunciar seus parceiros normalmente são parceiros da violência doméstica que elas fizessem pontinhos na mão na palma da mão aqui assim e mostrassem pra outras mulheres na rua eu nem sei se isso deu certo porque como foi muito divulgado e isso pode chegar a qualquer pessoa inclusive aos agressores eu não sei se isso foi pra frente mas eu sou uma pessoa que gosta muito de pontinhos por acaso eu gosto muito de pontinhos é uma pena que ele tenha vindo associado a uma coisa tão ruim mas eu coloquei os pontinhos na minha maquiagem pra poder venerar você mulher que passa por algum tipo de dificuldade que sofre por algum tipo de abuso físico sexual, psicológico, enfim virtual e eu quero muito que vocês se sintam representadas cada pontinho desse aqui com certeza me conecta a vocês eu sou mulher também eu já vivi coisas ruins eu já tive episódios ruins da minha vida que não vale a pena a gente lembrar e é isso eu tentei juntar e com essa boca não com essa boca poderosa porque a gente a maioria das mulheres que eu conheço na minha vida se sentem muito, muito poderosas quando colocam um batom escuro um batom vermelho fechado uma coisa que dá mais força pra gente tá bom? então pra não falar demais esse é a proposta do tutorial de hoje eu espero muito, muito, muito que vocês fiquem felizes e reproduzam por aí não tenham medo de fazer esses pontinhos ou o que vocês quiserem fazer, coração eu acho que a gente tá entrando numa era que as mulheres têm um pouco mais de segurança de externar aquilo que elas têm dentro essa aqui sou eu eu faço gente, sério eu facilmente sairia assim juro pra mim isso é um isso é muito assim tem muito a ver com a minha essência é como se fosse a minha alma aqui na maquiagem, sabe? e eu acho que a gente tá entrando ainda devagar engateando porque infelizmente o mundo da gente ainda é muito submisso o mundo das mulheres infelizmente o patriarcado essa essa enfim essa coisa do macho alfa ainda é muito forte na nossa sociedade mas a gente tá conseguindo caminhar mesmo que seja passo de formiga a gente já conquistou muita coisa a gente vai conquistar ainda mais e eu quero que esse tutorial sirva pra vocês pra vocês que eu não quero mais que ninguém mande nada meu eu não quero que ninguém me diga como eu vou vestir eu não quero que ninguém me diga como eu vou me comportar o que que eu vou falar como é que vai ser meu cabelo eu não quero que ninguém mande na minha maquiagem e se a minha maquiagem quiser ter pontinhos e se eu quiser colocar pontinhos na minha maquiagem, amor eu vou colocar sendo moda, não sendo porque eu gosto e eu quero que você faça o que você gosta tá bom? então esse tutorial hoje é pra falar sobre empoderamento pra fazer você sair muito linda de casa e falar e aí minha filha é isso aí aceita que dói menos vem gente, eu vou dizer pra vocês que a intenção desse meu tutorial é transformar vocês na melhor versão de vocês mesmas tá? prometo vamos fazer o seguinte vocês já viram muito esse quartetinho aqui de sobrancelhas que eu uso pra fazer minha sobrancelha mas dessa vez a gente vai usar eles como sombra tá? vamos fazer o seguinte a intenção é que seja um tutorial super fácil de fazer muito expresso que não precise de muita coisa lembram do tutorial inverno? é uma pegada aquela ali só que a gente vai levar ele para outro nível então ó, já tô aqui com a pálpebra pronta sem selar nada tô com um pozinho aqui embaixo pra não sujar a pele vou pegar esse primeiro marronzinho aqui ó mas vocês podem pegar um marrom claro que vocês tiverem por aí e vou ó, fazer todo esse côncavo aqui com ele e eu vou extravasar ele pra cá também e vou trazer ele aqui pro início também vou fazer toda essa borda aqui ó não precisa fazer nada muito certinho não quando um pincel assim é disco maiorzão é muito mais fácil fazer espaço precisa ir pra tantas áreas tá? deixa ele aí agora a gente vai fazer o seguinte eu vou pegar esse tom aqui da minha paletinha de sobrancelhas que parece um vermelho meio... não sei um tom de marrom avermelhado eu vou pegar ele bastante e vou com cuidado ó carimbar isso aqui meu vou depositar toda a sombra aqui nesse meu... na minha pálpebra móvel pronto, depositou esse marrom aí eu vou voltar praquele pincel que eu tinha usado aqui com esse daqui pegar de novo o primeiro marrom e fazer essa quebra aqui com o primeiro marrom tiro o excesso em qualquer lugar pode ficar marcação nenhuma, tá? ó pronto feito isso eu vou pegar a minha paletinha de sombras peroladas da Incy Tokyo, a Pearly Eyes e vou fazer... cadê o pincel? um ponto de luz muito ponto de luz eu vou usar o branco da paleta esse branco aqui pegar ele bem concentrado aqui nesse início ó com a sujeirinha que tá no pincel eu vou trazer pra esse arquinho aqui ó gente, eu tô num processo de tentar engrossar minhas sobrancelhas então eu tô deixando ela crescer então se vocês verem pelinhos durante os próximos vocês ignoram esqueci alguma coisa pronto, o que eu vou fazer agora? eu peguei uma caneta delineadora vou fazer um gatinho não muito grande ó um médio um gatinho médio caneta eu acho mais fácil às vezes e como ela já tem essa pontinha fina eu viro ela pra fora e trago com essa pontinha que já fica mais fininha depois que eu fiz o gatinho é só trazer aqui pro olho não gente, sério eu quero me matar não, eu quero me matar 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 que ele tem que pensar rápido peraí a gente não se usa nada já secou puta, deixa aqui um sinal ai que eu tô me morrendo gente, que inferno olha isso me leva senhor me leva logo me leva que é melhor me leva gente, olha por que, né gente? isso é inimiga que assiste meu vídeo umas inimiga tenho certeza tenho certeza que é você que tá aí olhando essa merda ô glória deixa aqui depois a gente pensa nisso vamos continuar como se nada estivesse acontecendo com fé no pai porque o pai, minha filha não é possível sangue de Beyoncé tem poder minha filha sangue de Beyoncé tem poder vou passar um lápis de olho aqui agora, ó dentro e vou fazer uma linha fina aqui fora bem fininha não vai ser muito grossa dessa vez não minha unha quebrou olha gente, eu fiz essa unha hoje inimiga para de assistir meu vídeo uma acabada para de assistir meu vídeo sua avó eu vou persistir eu vou continuar minha vida eu vou continuar minha vida vou pegar o primeiro marronzinho mais claro que a gente usou no côncavo lá, lá, lá e vou você viu? rapaz eu, hein vou pegar o primeiro marrom e vou começar um trabalho incansável de selar esse lápis aqui e fazer uma um degradêzinho hoje tá demais pior que só na hora da edição que eu vou saber se foi o Mequerê que tá batendo na minha mão toda hora Mequerê tinha um tempão sem vir agora tá vendo? como o lápis era preto e eu peguei um lápis uma sombrinha marrom bem mais clara o degradê fica lindo fica bem limpinho pronto agora eu vou aqui botar o cílio rapidinho em volta pra gente terminar a maquiagem tá bom? inteira pelo amor de Deus pronto voltamos aqui já com os cílios como se nada tivesse acontecido nessa vida como se nenhum erê tivesse passado por aqui como se ninguém tivesse carimbado minha cara de delineador vamos pros contornos não não vamos não vamos para um detalhe muito importante é normalmente a maquiagem se recicla sempre essa semana eu vi que a nova moda que tá vindo a nova coisa assim da maquiagem são os famosos pontinhos na maquiagem assim detalhes de pontinho como vocês estão vendo aqui e logo aqui embaixo eu também coloquei mais três pontinhas eu não vi nada específico sobre os pontinhos é uma coisa que tá vindo eu sempre gostei de pontinhos e aí como tá na moda agora eu resolvi trazer pra vocês pra vocês ficarem sabendo também você pode muito bem parar por aqui se você não quiser fazer os pontinhos mas pela proposta da maquiagem eu acho que você devia fazer então ó eu vou fazer dois pontinhos aqui você fica ali pra fazer o que você quiser tá? vou fazer dois aqui em direção a a sobrancelha esse delineador líquido da Make B é incrível pra isso porque ele tem a ponta super fina e ele é maravilhoso e vou fazer três aqui embaixo ó três tá? como aqui eu fiz maior eu vou fazer mais um aqui pra ficar diferentão logo de vez entendeu? pra não ficar parecendo né? vou fazer logo o quarto aqui tá? como contorno eu vou usar o meu bronzer da H&M eu gosto muito do tom dele coloco ele aqui e vamos lacrar agora aqui nesse iluminador vou pegar o Soft and Gentle pra quem não conhece é um absurdo isso mas eu vou mostrar é o da MAC e eu vou fazer um truque com ele hoje vou passar ele uma quantidade um pouco maior do que o normal não é? como a gente quer causar muito vou pegar um pouquinho da sombra branca essa que a gente usou aqui nesse canto e vou dar umas batidinhas aqui ó só em cima do osso ó só nessa parte aqui do osso pra ele levantar mais ainda e a gente fingir que não sabe o que aconteceu não fiz nada não é mesmo? depois eu venho com o pincel do Soft e dou só uma misturada e a gente consegue potencializar o Soft and Gentle dessa forma na boca eu vou logo botar as frangas pra fora vou usar um batom do Leandur chamado Bordoli da Quintes Berenice é um bordosinho um roxo lindo ai gente é tão feliz isso gente assim que fica o tutorial de hoje é quando eu fui intimada pra fazer esse visual eu fiquei ah não gente já sei como fazer também já quero fazer mais bolinha peraí vou fazer aqui ó amor e vou fazer do lado de cá também gente eu sou a maluca da bolinha viu se me deixar eu faço bolinha que é minha vida inteira pronto é assim que fica o nosso tutorial de hoje é um tutorial diferente eu sei mas vamos ser diferentes na vida da gente vamos fazer diferente não vamos chegar numa festa igual a todo mundo não porque a vida é muito curta pra ser igual a todo mundo não é não então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se quiserem me seguir em todas as redes sociais estão todas aqui na tela pra vocês me acharem em qualquer lugar não tu faz me achar porque só tem eu eles adoram a Amazônia que eu saiba só tem eu tá bom e é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau